Obrigado, Renata, por me ajudar com isso e por confiar em mim. Nada disso. Muito obrigada a você. Está me permitindo ajudar, ajudar você, para que assim as pessoas sejam registradas. Sim, terá que fazer campanha para convidar a todos a participarem. Mas tem que achar um nome para esta campanha. Assim como o da Inês, que é Aqui Ninguém Se Rende. Algo que diga o que estamos fazendo, como explicá-lo, como... E você escolheu a criativa aqui. É, você vai conseguir. Tá bom, deixa eu pensar. Uma coisa meio relacionada com digitais, né, como... Mas seria o quê? Deixa a sua marca, não. Deixa a sua marca. Deixa a sua marca? Bom, você gostou mesmo, porque essa coisa de digital... Não, eu adorei. Eu adorei. Deixa a sua marca. Ah, não, eu acho que vai pegar meio mal. Não, eu pego muito bem. E as suas serão as primeiras. As minhas? Sim, as suas. Ah, mas eu já estou bem crescidinha. Renata. Monterrubio. Monterrubio. Aham. De... Exatamente, Linhares. Esse sobrenome lindo. Pronto. Muito bem. Agora, deixa eu ver aqui. E as suas mãos. Peraí. Eu já tinha colocado. Ah, já tinha posto? Já, já tinha feito isso. Não me dei conta. Perdão. Não, 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 não. Porque, Antônio, por isso é sacerdote. Você é uma pessoa muito boa, definitivamente. Bom, vai ser, né? Vem cá, eu ponho um por um todos juntos. Daqui pra cá. Vamos ver. Assim? Aqui. Nossa, eu estou achando meio estranho, porque meus dedos são muito grandes. Então, é muito estranho. Peraí. Ai. Que dedo feio esse. Agora a outra, né? No outro lado. Quer? Sim. Ai, eu estou emocionada. Quer saber? Tem razão. Tem que botar mais tinta, porque saiu fraco. Aqui. Peraí, vou passar bastante tinta pra ficar bem bonitinho. Isso. Olha, que legal, hein? Como você é criativa. Ai, manchei tudo. Olha que horrível que ficou essa. Não, ficou muito bom. Nossa, ficou horrível. Quem é isso? Oi. Oi. Eu estou aqui ajudando o irmão Antônio a botar as minhas digitais aqui. E aí, se eu me perder, vão conseguir me encontrar. Mas você não está muito grandona pra se perder? Você acredita. Tá, eu sei, eu sei. Mas é que... Eu acho que se tivessem posto essas digitais há muito tempo, quando eu era menina, teriam conseguido encontrar uma criança que roubaram e foi procurada por muitos e muitos anos. Muitos. Por acaso alguém pode se perder por tantos anos? Muitos, muitíssimos. Toda a vida. Você não sabe. É verdade. Então é muito importante vocês colocarem os dedinhos aqui pra que seja muito mais fácil encontrá-los. Você conhece alguém que tenha acontecido isso? Sim. Comigo. Bom, comigo não. Com a minha irmã. É... Ela foi roubada e a mãe dela ficou procurando por ela por muito tempo. Então, se tivesse tido esse tipo de registro naquela época, teria sido muito mais fácil encontrá-la. Teriam tido mais alternativas, né? Olha, mas se é assim, eu quero botar todos os meus dedos também. Ah, é? Sim. Você faz muito bem, mas eu acho que tem que avisar pra sua mãe, né? É que a minha mãe tá ali e eu acho que ela não vai me escutar. O que vocês acham de me levarem até ela e eu explico tudo. Se ela concordar hoje mesmo, colocam suas impressões digitais. Tá bom, vamos. Isso. Vão lá, falem com ela, falem. Tchau, tchau.